Do M21FM, essa família é o G, é o Peixinho, minha deleizada pega, vai segurando ó Eu me pedi pra parar no foguete, aí que eu tá com mancha, que eu tô sem cap, o robô tá sem placa São mais de mil e duzentas cilindras, são mais de mil e duzentas cilindras Desde os dias pra cá, foi que eu vi, eu me joguei no funk, eu me joguei no funk Quem diria que na alegria ela me sorria, eu me ver em cima de um robô gigante Tá querendo simpatia com os diamantes, ela tá querendo simpatia com os diamantes Barulhento é o foguete que eu toco na zona sul, é fiante, corta os becos, aonde eu breco os homo Facilidade no dom de tocar, agilidade em cima do trovão que derrete o afato, falta decolar Elas que me cedem a ocasião, foca mas só não sufoca, o foco é nóis e só foca na nota Bebê só quer foca, chora pra vir dar o fião de moto, mas só não sufoca, o foco é nóis e só foca nas nota Bebê só quer foca, seis bolado querendo ser nóis Zero doze erro vale, me diz o planejamento, vem com papo de progresso sem essa de sofrimento Vida longa, vida louca, eu não fracrejarei, antes de ir pra missão eu peço proteção ao rei Tudo certo pra tá errado, bate no meu neck, este é o asfageiro 4x4 Parado em frente ao hotel, no papel já tá assinado, confirmando a situação É só vilão selecionado, que não falha na missão Zero doze erro vale, me diz o planejamento, vem com papo de progresso sem essa de sofrimento Cê é louco, acompanha